Senhoras e senhores, sejam bem-vindos ao canal e a mais um vídeo aqui sobre o seu benefício previdenciário. Eu sou a Ana Paula, para quem não me conhece, seja muito bem-vindo. Eu te convido a fazer parte da nossa comunidade, se inscrevendo no canal e ativando o sininho de notificação para se manter atualizado, porque todo dia tem vídeo novo aqui no canal. Gente, eu fiz esse vídeo aqui bem breve, tá? Geralmente eu não posto tantos vídeos assim, né, no canal, mas hoje eu senti a necessidade de trazer esse para trazer alguns esclarecimentos importantes sobre o ofício do 14º salário, né? Alguns inscritos me procuraram aqui do canal para poder falar aí que referente a um vídeo que a gente postou do ofício 14º salário, parece que alguns canais, né, usaram aí esse tema para poder trazer algumas informações que não batem com o que a gente trouxe. Então, a gente veio esclarecer a informação e esclarecer também aqui algumas dúvidas que vocês citaram nos comentários, tá bom? Primeiro, nós estamos no dia 9 de dezembro, o 14º salário, ele precisa ser aprovado com urgência e em via de votação na Câmara e Senado, nós não temos tempo para este ano, né? Então, por isso que está toda uma pressão para que ele seja aí aprovado via a emenda 48 da medida provisória 1006, que ela é uma das possibilidades de aprovação do projeto, pois é possível que entre em votação ainda esse mês, né? Paulo Guedes, ele já possui o ofício número 1337, que foi assinado pelo Rodrigo Maia e é isso que eu venho trazer aqui, esclarecendo para vocês, para que a informação fique muito clara e nos gere aí mal entendimento, tá bom? Então, vamos entender aqui, né, a gente fez esse modelinho para esclarecer aí para vocês como que é o fluxo de aprovação pelo ofício, tá? Primeiro, autor, quem é o autor desse ofício, quem é que colocou esse ofício para poder enviar para o Ministério aí da Economia? Foi o deputado Jesus Sérgio, ok? Segundo, já que o autor fez o ofício, né, ele foi autorizado e foi assinado sim por Rodrigo Maia e vocês conseguem pesquisar esse ofício, gente, através lá do site da Câmara do Senado, tá bom? É só jogar na internet o ofício que vocês, que é o ofício 1337, que vocês vão localizar, vão conseguir baixar, vão conseguir conferir a assinatura do Rodrigo Maia nesse documento, muito bom. O que que falta então, Ana, já que fizeram o ofício e o Rodrigo Maia assinou esse ofício, né? Ele necessita, gente, da aprovação do ministro Paulo Guedes, que é o ministro da Economia. Então, esse ofício é uma das alternativas para aprovação do 14º salário e ele tem aí uma força, ele é relevante para o processo de aprovação também, né? Então, se nós já temos um ofício na mão do ministro da Economia, nós devemos brigar para que o mesmo seja assinado e aprovado, pois ele se trata de um documento criado durante o estado de calamidade pública e ele ainda está valendo. E aí agora vem o esclarecimento, né? Que alguns escritos, gente, eu tô respondendo aqui de acordo com o que os escritos comentaram, tá? Eu não assisti esses vídeos para saber o que que tá rolando, se é verdade ou não. Eu tô respondendo a dúvida que vocês deixaram para esclarecer, né? O que que acontece? Algumas pessoas falaram que circularam alguns vídeos aí falando que é mentira essa questão que o Rodrigo Maia assinou o documento. Para provar que ele foi assinado, é só você jogar lá no Google, ofício 1337. Se de fato está rolando algum vídeo aí falando que isso é mentira, gente, vocês devem tomar muito cuidado, porque as informações que são jogadas aqui no YouTube, né? Nós que somos criadores de conteúdos, temos aí uma responsabilidade de levar a informação para vocês, né? Alguns escritos comentaram que alguns vídeos falaram, algumas pessoas comentaram que o ofício é de julho, que é algo velho, gente, e daí que o ofício é de julho? E daí ele ainda está valendo? Se a gente for olhar por questão de data, só porque foi datado no tal data não pode falar, então a gente não pode falar nem mais do 14º salário, porque ele também foi criado lá atrás, né? Então assim, não faz sentido. Se isso de fato tá acontecendo, gente, porque o que que acontece? Na minha opinião, se isso tá acontecendo, né? Infelizmente, é porque estão se aproveitando do tema para usar o título como estratégia de visualização e desviar do foco principal, que é levantar a informação verdadeira, criar um movimento, manter os escritos atualizados de verdade, né? E criar um manifesto ao governo para influenciar na aprovação do 14º salário e não desvalorizar um documento tão importante como esse, né? Não desvalorizar o trabalho do deputado Jesus Sérgio, que ele fez sim, foi lá de julho, vocês podem olhar e tá valendo o ofício. Rodrigo Maia assinou, tem a prova na internet, é só jogar e baixar o documento, vocês vão ler, vão ver e esse documento foi entregue ao ministro Paulo Guedes. Agora, o que que tá acontecendo? O documento tá lá na gaveta parado e a gente não vai se calar perante isso. O 14º salário ficou engavetado durante um bom tempo, porque vocês viram que a gente tá aí desde junho travando essa luta para que o 14º salário pudesse também sair da gaveta, né? O senador Paulo Paim tá aí nas redes sociais brigando. Não só ele, é injusto, inclusive, a gente citar aqui no canal nomes de quem tá lutando, né? Tem os meninos aí que estão, o trio, né? Que tá lá em Brasília, que tá lutando para conseguir fazer o quê? Conscientizar a maioria dos parlamentares para que nessa pauta da MP 1006, que ela é o processo mais rápido, é um dos processos mais rápidos de ser aprovado ainda esse ano, ganhe aí o quê? Uma credibilidade, uma prioridade para ser pautado ainda agora em dezembro, né? Tanto que dia 14 tem reunião. E aí, se for pautado, gente, tem uma grande chance de ser aprovado devido à conscientização, a conscientização da população do governo é de extrema importância. Se de fato estão rolando aí, falando que o ofício é velho, que não querem que as pessoas tenham acesso à informação, isso, assim, é triste, é lamentável, porque o ofício existe, ele está assinado, ele é de autoria do deputado Jesus Sérgio e ele foi enviado para o ministro Paulo Guedes. Então, ele é uma ajuda para provar. Então, assim, se alguém tá querendo desviar o foco do assunto para poder falar de data, se preocupar que o negócio é antigo ou algo, aí sim a gente tem que ficar atento em quem que a gente está assistindo, em quem, de fato, está travado na luta para influenciar o governo, porque desviar um foco para ir para um foco que não faz sentido nenhum e que não ajuda em nada na aprovação, isso daí é muito lamentável. Então, eu quis trazer esse vídeo aqui para deixar esse esclarecimento, responder as dúvidas dos inscritos. Uma outra dúvida que deixaram também é referente à idade de 65 anos. Eu não sei quem começou esse assunto, mas o que acontece, né? Na verdade, eu trouxe um vídeo para vocês, inclusive, também, porque gerou muita polêmica aí que postaram falando disso, né? Então, alguns canais, gente, eles realmente utilizam aí algumas manhas para poder deixar as pessoas confusas, ansiosas. Então, por isso que eu falo, para a gente tomar cuidado com as informações. O que que acontece? O Bolsonaro, ele falou que se criasse, né? Se fosse para criar algum benefício, não citou em nenhum momento o 14º, tá? Ele falou de forma aleatória, de forma sobre benefício assistencial, falando que se fosse criar alguma coisa, ele iria priorizar aí para quem é acima de 65 anos, tá? Pegaram essa fala do Bolsonaro e colocaram na internet, jogando aí para deixar o pessoal ansioso. Olha, o 14º vai ser só para quem é acima de 65 anos, mas isso não tem nada a ver com o 14º salário. Eu não sei por que uniram isso ao 14º. E aí, a gente trouxe um vídeo, inclusive, com essa informação e deixamos esclarecido para vocês. Então, eu estou esclarecendo aqui de novo. Com base no projeto que a gente tem de lei hoje, do 14º salário, tanto do Pompeu de Matos, quanto do senador Paulo Paim, no texto do projeto não fala limitação de idade para receber o 14º salário, tá bom? Então, eu quis deixar isso claro aqui para vocês, porque muita gente estava triste, preocupado, porque está vendo a luta, está vendo que a gente está cada dia mais próximo da vitória. E aí, vocês veem como é que é, né, gente? Quando a gente está próximo da vitória, quando a gente começa a expor tudo o que está acontecendo, sempre vem aí alguém querendo atrapalhar ou alguma coisa aí para tentar bloquear, mas a gente não vai se calar. Vamos continuar firme. Comenta aqui que você está junto também nessa luta para a gente conseguir esse 14º ainda esse ano, tá bom? Então, dúvidas esclarecidas. Obrigada pelo carinho. Um beijo e até a próxima.